Não existiria som se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, dia e noite não é sim Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo que cala fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim, dia e noite não é sim Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer Nós somos medo e desejo somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim, dia e noite não é sim A vida é mesmo assim, dia e noite não é sim A vida é mesmo assim, dia e noite não é sim